Música Foi recentemente aprovado o projeto COA Climate Risk, o impacto das alterações climáticas e medidas de adaptação para as principais culturas agrícolas na região do Val do Coa, que visa avaliar os impactos das alterações climáticas sobre as principais culturas agrícolas no Val do Coa. Os dados recolhidos irão contribuir para calcular uma zonagem bioclimática de alta resolução das culturas selecionadas em climas atuais e futuros, com provisão até 2100. Este projeto é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e ronda cerca dos 222 mil euros. Com o objetivo de proteger os mais vulneráveis, alargando o leque de locais para receber a vacina da gripe, nomeadamente às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, a Câmara de Soborosa vai, através do programa Vacinação SNS Local, desenvolvido pela Associação Dignitude, com participar a administração da vacina contra a gripe sazonal nas farmácias locais, de forma a que esta vacinação seja gratuita para estas pessoas. O município de Torre de Moncorvo dispõe de um projeto que pretende ligar as duas margens do Rio Duro, entre o Museu do Coa, no Conselho de Vila Nova de Foscoa, e o Alto da Barca, no Predo dos Castelhanos, em Torre de Moncorvo, através de uma ponte pedonal que será a maior ponte pedonal suspensa do mundo. O projeto prevê ainda a construção de uma rede de passadiços e caminhos pedonais que interliguem os principais pontos de interesse, a pavimentação de caminhos públicos rodoviários de acesso à ponte pedonal e miradouros e a construção de uma nova ponte rodoviária sobre a Ribeira do Arrui. O Conselho de Sernancelho conta agora com 26 oleões para a recolha e reciclagem dos óleos alimentares usados. A iniciativa, que abrange todas as freguesias e localidades, tem como objetivo a correta separação e deposição deste tipo de óleos domésticos, a recolha seletiva, o transporte e o encaminhamento para tratamento. O destino final destes óleos é a reciclagem para a produção de biodiesel. Os sensores aplicados nos oleões estão ligados em rede móvel, garantindo a recolha de dados em tempo real, o que aciona a gestão das rotas e recolhas e procede imediato à sua substituição. A exposição coletiva Compaixão, que junta, na Igreja do Convento de São Filipe de Neri, em freios de espada à cinta, 16 artistas plásticos e escultores de 3 nacionalidades, está de portas abertas para o público até janeiro do próximo ano. Esta é a segunda exposição temporária a ter lugar na Igreja do Convento, que alberga, no âmbito de um protocolo celebrado entre o município e a Diocese de Bragança Miranda, o Museu dos Missionários. A Universidade sempre no ar!